Pronto? Pronto? Mas sabe o que é também? Pega a torcida pros caras Que luta em vót dele Vamo V. Amego Vamo V. Amego Vamo V. Amego O que é Flamengo, o que é Flamengo? O que é Flamengo? O que é Flamengo? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos!